Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Ou se há mais alguma coisa que tenha impressionado, Cia? Eu acho que vou-me juntar aqui à turma e depois tu estás a falar do comando porque é realmente algo fora deste mundo. Para já é super ergonómico. Eu peguei no comando e, meu Deus, eu não sei que tipo de magia negra está embutida nesta tecnologia, mas está incrível. É incrível. E esta funcionalidade tens que inclusive sopras no playroom do Astrobot. Há uma altura que sopras e interage com o sopro dentro do jogo. Eu digo assim, como assim? A superar bom comando? O que é isto? Esta tecnologia? E a nível dos gráficos? Vocês sentiram grande diferença ou não? Eu confesso que o facto de conseguirmos inclusive chegar a um ponto em que chegará aos 8K, assim os televisores permitirem aproveitar tudo o que a consola possa vir a dar. Vocês sentiram grande diferença nos gráficos, na jogabilidade? Alguma coisa a assinar? Pissarra, Diogo, Diogo Pissarra. Não faz mal, pode chamar Pissarra. É porque somos todos Diogos, então eu fico aqui meio sem jeito. O que é que tens a acrescentar aqui isto que já foi dito em relação às primeiras impressões da Playstation 5? Acho que a primeira coisa que eu disse assim que vim a Playstation foi, é gigante. Ou seja, o tamanho é um bocadinho maior do que a anterior. E depois foi o comando. Os gráficos dependem sempre da televisão que tu tenhas e claro para aproveitar toda a potencialidade da Playstation. E o comando pareceu-me mais pesado também, assim que eu peguei. E depende do jogo também. Mas o comando é mais pesado e a Playstation altíssima, gigante. Para além do processador incrivelmente rápido, passamos a um disco SSD. Ou seja, aquilo que já era rápido passou a ser lightning speed. Há algum jogo que vocês sintam que demora enorme ou é uma chatice demorar um bocado mais tempo e que de repente aqui com a Playstation 5 vai ser quase instantâneo? O que é que tu jogas mais? O primeiro jogo que me veio à cabeça logo em termos de espera de loading é um jogo que já vem da 3, que é o GTA. O GTA, exato. O GTA demora 500 anos a carregar. E eu estive a ver uns vídeos na net em que uma pessoa fez uma comparação entre a Playstation 4 e a Playstation 5. Sim. E que liga as duas ao mesmo tempo e o tempo que demora a entrar dentro do jogo na Playstation 5. Epá, é uma diferença. É uma diferença brutal. Mas pronto, eu o GTA já o joguei. Eu nem sequer jogo online, portanto o meu entusiasmo. Obviamente é por termos finalmente um SSD numa console e torná-la tão mais rápida, mas são os jogos que aí vem. Eu só quero que chegue o 19 para poder jogar o Demon's Souls. Exatamente. Não, eu compartilho com o que o Raminhos estava a dizer. De facto agora os estúdios vão começar a trabalhar, praticamente quase todos, se já não estão. Claro que já estão a fazer, mas a trabalhar para este bad boy, para tirar tudo o que as funcionalidades desta consola permitem fazer. E essa questão que estavas a dizer da televisão, quando tu conseguires ter o aproveitamento total das televisões em relação à Playstation... A 8K, sim. Epá, esquece. As cabeças vão tudo começar a rebentar, a explodir. É porque tu tens o processamento da Playstation, mas o teu cérebro não consegue processar o que está a ver. Acompanhar. 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 Obrigado aos quatro exploradores por esta opinião acerca desta primeira impressão, no fundo, desta nova menina da família da Playstation. Obviamente que a Playstation 5 é a estrela do momento, mas eu gostava também de... E estamos aqui num espírito saudosista, não é? Porque carregado com o Playstation 5 vem o playroom do Astro Bot, em que há uma secção, vocês chegaram a jogar essa parte, há uma secção em que tem toda a família de consolas Playstation, acessórios, jogos, pequenos acessórios que existiam no passado, das versões anteriores. Sinto-me saudosista e não só estou super saudosista como vou ainda alimentar, como se fosse, estás a ver, carvão para a fornalha, esse espírito, porque eu trouxe a minha primeira Playstation, ok? É para não faças isto! Não faças isto! Respirem! 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 Vou fazer, vou fazer, Raminhos! Eu vou fazer, ok? Tens de ter cuidado! Trouxe a minha menina... Meu Deus! É uma senhora de idade já! Amigos, esta menina traz aproximadamente mais de 25 anos, ok? E muitos quilómetros, muitos quilómetros! Muitas horinhas, amigos, muitas horinhas eu passei com este bebê! Playstation 1! Apresenta-te! Olha! A diferença também, pá! Apresenta-te! O mais recente membro da família é a Playstation 5! Eu estou a sentir... Até travou! Ainda funciona ou não? Ainda funciona? Ela funciona ainda! Funciona! Alguns dos jogos já foram um bocadinho maltratados e, portanto, alguns dos jogos não correm todos, mas a verdade é que esta ainda está funcional, portanto... eBay! No dia em que isto não está a correr muito bem... Não! Jamais! Esta tem um valor sentimental muito, muito grande! E fiz questão de a trazer, porque esta é mesmo minha! Eu e o meu irmão jogámos muitas horas nisto! Mas estava-vos a dizer, aproveitando este espírito saudosista que estamos todos a sentir, ok? Tal como o Astro, vamos viajar um bocadinho pela história da Playstation, ok? Vamos tentar descobrir conhecimentos, os vossos conhecimentos, os conhecimentos dos nossos exploradores residentes! E, por isso mesmo, vamos passar para a secção de perguntas! Vamos a isto! Aguentem! Ah, eu pensei que era um vídeo sem perguntas! Não, não, não! Não é vídeo! Oh, não! Estão prontas então para a pergunta no universo Playstation 1? Sim ou não? Bora! Ok! Pergunta número 1! Aliás, eu quero só lembrar que nós temos aqui atrás uma equipa competentíssima a validar todas as vossas respostas, ok? O resultado é muito importante! Eu já vos digo o que é que vocês vão ganhar! Pergunta número 1! Sim! Em que ano apareceu o comando DualShock? 1994? 1997? Hoje? Ou? 1143? Desculpa! 1146? Assim é que é? Ah! Ok! Ok! 23 ou 46? 1146! Isto é sério! Não é para brincar! Falsasina! Ok! Eu... Olha! Hã? 97! O Pizarra diz 97! 97! Falsasina! 94! 97! 2! 146! Eu digo 1146! Ok! Raminhos 1146! Falsasina! Mas tem uma razão certa! Falsasina! Falsasina! Faltas tu! Eu 97! Eu já disse... Ok! Três respostas para 97! António Raminhos diz 1143! E a resposta certa é... 1997! Ganharam vocês os três! E a equipa diz que... Não há equipa! Não há equipa! O Raminhos não vai ganhar PS5! Não há equipa! Portanto... Ganha o Raminhos! Mas isto é errado! Está errado! Eu tenho a certeza! Foi em 1997! Foi em 1997! Foi o ano! Exatamente! Em 1997! Que apareceu o comando DualShock! Já vamos falar um bocadinho mais! Exploradores! Pergunta número 2! Os símbolos dos botões superiores do comando representavam o quê? Como assim? Os símbolos... O triângulo, o X, o círculo... O que é que eles representavam? Alguém sabe? Eu estou a ver as vossas mãos! Nada de Google! Ok! Ou se estão em casa mas estão... Ah! Ok! Exatamente! Tudo com as mãos no ar! Muito bem! Agora... Querem dar... Querem um palpite? Não sei! Eu acho que são os elementos do Universo! O fogo! O ar! A água! Do Universo! O fogo no Universo! Ok! Vocês acham que são os elementos do Universo? Os elementos da Terra! Os elementos da Terra! Boa! Boa! Errado! Então... O criador do comando DualShock, Tayo Goto, criou estes símbolos porque, na visão dele, o triângulo significava o nosso ponto de vista, a nossa visão, a nossa perspectiva. O quadrado era os menus, a questão do jogador poder optar por diversas opções, optar por opções, passa a redundância. A cruz é o sim e o círculo o não. Não é bonito? Parece que era muito bonito, Diogo! É muito bonito! É muito bonito! É muito bonito! Muito bonito! É muito bonito! É muito bonito os elementos! Exatamente! Era muito mais profundo! Eu gosto dos elementos! Gostas dos elementos! Eu, pessoalmente, também acho a versão do Raminhos muito mais poética. No entanto, esta era a lógica do Tayo Goto. Não seria funcional! Exato! Vamos fazer aqui um wrap-up, um fim de festa em relação ao universo PlayStation 1 com um último desafio, ok? Tem 30 segundos, 30 segundos para dizer o maior número de jogos que se lembram da PlayStation 1 a partir de agora. Já! Vai! Não! Viscar e o youth! Ferris Timee! Tom Rider! Tom Rider! Tom Rider! Metal Gear Solid! самоFantasy… Internazional Superstar Soccer Pro! Enfim! Já foi feito! Não só fomos rigorosos na questão do tempo como a nossa equipa não faz a mínima ideia do que o que se passou. Do que? Portanto, eu vou voltar ali para o pé da minha Playstation 1 e é isto, ok? Obrigado. Ok. Não, meus amigos, não, meus amigos, faltou-vos vocês, muitos deles falaram, falaram e muito bem de vários títulos, mas antes de falarmos dos títulos, eu quero-vos dizer, a viagem da Playstation começou nos longínquos anos 90, quando a Playstation 1, mais precisamente em 1994, esta é que foi a vibe que agora vai, vou arrumar para acabar esta versão, esta minha bebê vai ficar no lugar que lhe pertence, no lugar de distinção, no seu museu, no Museu Morgado, mas quero-vos dizer que no ano em que estreava o filme do Rei Leão, os portugueses jogavam o Mega Drive, Game Boy, jogos de PC, jogados ainda no 486, quem tinha um bocadinho mais dinheiro já conseguia jogar no Pentium 1. No Pentium 1, exatamente. Alguns, como o caso da pessoa que vos fala aqui, exprimiam os 48 capas de RAM que o ZX Spectrum tinha para dar, surge então aquele bad boy, a Playstation 1, que revolucionou completamente as nossas horas de lazer sentados à frente do sofá. É verdade, meus amigos, vários foram os títulos da Playstation 1, jogos absolutamente incríveis, Crash Bandicoot, Tomb Raider, que foram falados aqui, o Metal Gear Solid, que se a minha equipa não me falha, foi mencionado pelo Diogo Valsacina, o Gran Turismo, o Final Fantasy 7, o Taken 3, Medieval, vários foram os títulos. Este foi o Universo Playstation 1, que arrebentou com o nosso imaginário, foi ou não foi? É verdade, sim, senhor. Foi sim, senhor. Foi ou não foi? Mas foi em 95. Porque em 94... 94, 95... Ó Valsacina, não sejas assim, temos uma equipa competentíssima aqui atrás. Desculpa, foi em 94 do Japão, que nós só começamos a chegar em 95. E o Japão não faz parte do... E o Japão não tem um ano de uma coisa... E não faz parte do mundo? Não faz parte do mundo, o Japão? Onde eu quero jogar, onde eu quero jogar é precisamente isso. É porque eu estou a querer dizer, há sempre pessoas que estão a jogar antes de nós, percebem? Há pessoas que já têm a place de 65 e nós ainda não temos a 5 e aconteceu a mesma coisa com o mundo. Tipo o Rico de Fazer's. Tipo o Rico de Fazer's. O Rico de Fazer's já tem a Playstation 5. Esse manganão, vamos falar com ele aqui um bocadinho. Mas há uma razão por isso, é que ele vai nos informar de uma forma detalhada e técnica sobre. Amigos, na viragem do milénio, chega então o grande fenómeno da Playstation 2. Esta sim, a primeira consola que nos ligou a todos online pela primeira vez. Juntou-nos a todos. A todos, quer dizer, uns mais do que outros. Inclusive porque houve um tipo, isto é rigorosamente verdade, chamado Dan Holmes, que passou a chamar-se Playstation 2. Isto é rigorosamente verdade. Podem agora sim, se quiseres pôr no teu Google, ver. Ele no meio dele passou a chamar-se Playstation 2. Isto é rigorosamente verdade, meus amigos. É verdade, sim senhor. É, não minto. Assim sendo, chegados ao universo da Playstation 2, vamos a mais umas perguntinhas? Yes! Bora, bora, bora. Vamos a isto. Bora. Vamos a isso. Exploradores, prontos então para a pergunta no universo da Playstation 2? Bora, bora. Ok. Quantas consolas Playstation 2 foram vendidas no mundo inteiro? A pergunta é esta. Resposta múltipla, calma. Sete! 3 milhões, 4 consolas, 155 milhões ou 1% do produto interno bruto do Blizz. Do Blizz. Qual é a terceira opção? Qual é a terceira? Isto é bem específico, isto é bem específico. Isto é muito específico. Temos 3 milhões, 4 consolas, 155 milhões ou 1% do produto interno bruto do Blizz. É a terceira hipótese, 155. 4 consolas devem ter sido só no meu prédio. Então, em que é que ficamos, Raminhos? 157 milhões. 155 milhões, é a resposta do Raminhos. É, rado, Raminhos. 155 milhões, claro. 155 milhões. Pissarra e Sia? Eu diria também, 155 milhões. 155 milhões. Não sei qual é o produto. Meus amigos, a verdade é que esta pergunta tinha rasteira. Isto porquê? Porque foram vendidas mais de 155 milhões de unidades da Playstation 2. E como o produto interno bruto do Blizz é mais do que 155 milhões, a resposta mais próxima até seria 1% do produto interno bruto do Blizz. de unidades no mundo inteiro, o que fez com que até a data corrente fosse a Playstation mais vendida de sempre. Aliás, em 2013 já tinham sido lançados mais de 4 mil títulos, jogos para a Playstation 2. Jogos emblemáticos como Ratchet & Clank, Grand Theft Auto, o grande God of War e o fenómeno global do Blizz. Vocês ainda têm os Blizzes? Eu ainda hoje jogo Blizzes, malta. Tenho, tenho, tenho. É ou não é? Outra vez aquele espírito saudosista, não é? E falando do Blizzes, não podemos ignorar obviamente o nosso grande Jorge Gabriel, não é? Olá Jorge. Claro que é o Blizz. Eu sou o Blizz. Vamos ver aqui uma pequena surpresa que nós guardámos para vocês e ainda a propósito do Blizzes e do Jorge Gabriel. Não há nada mais poderoso do que dar vida a uma ideia na hora certa. Foi absolutamente incrível fazer este Blizzes, esta personagem que muito estava em rigor presa à personagem original. As primeiras gravações foram de muito cuidado, de muita aproximação àquilo que nós ouvíamos do som guia. Qual há alguns atrevimentos? Nossa, a bomba! Foram esses os atrevimentos em português que fizeram a diferença e que nos ajudaram a criar uma personagem que ainda hoje é recordada pela geração primeira que jogou ao Blizzes, que passados todos estes anos, outras gerações experimentaram o jogo, o vibraram com ele e cada vez que jogam têm muita diversão. É o Primeira! Na verdade, aquele estúdio foi, no início, um estúdio tal e qual como o outro qualquer, com papéis à frente, com a tentativa de gravarmos tudo de modo muito certinho, só que a partir de uma certa altura nós estávamos tão à vontade, tão descontraídos, que sim, é verdade, algumas tartes voaram. Vamos pôr mãos à tarte! E até algumas batatinhas! Tarte! Nós, em Portugal, conseguimos fazer, em equipa, convosco também, Playstation Portugal, conseguimos criar uma versão portuguesa, se não for com tanto sucesso quanto a internacional, foi para nós, portugueses, um motivo de muito orgulho e de muita diversão. O nosso querido Buzz, o nosso Jorge Gabriel, obrigado, um abraço, beijo e abraços. Este foi o universo da Playstation 2, meus caros, foi de facto, para mim, foi marcante. E para vocês, os nossos exploradores, como é que foi a vossa jornada com a Playstation 2? Alguma coisa, algum destaque, alguma coisa relevante? Olha, para mim, a Playstation 2 foi a minha primeira Playstation. Foi daí... Por isso é que ela teve tão caladinha durante a Playstation 1. Eu fazia pela Playstation 1. Víamos o Volta Cina, fervoroso, e o Raminhos de fervorosos, e a Cia, caladinha que não é um rato. Porquê? Porque ela só conheceu a Playstation 2. Tinha 4 anos. Ai, eu me lembro muito bem, ainda por cima me lembro do jogo que eu joguei, que realmente me fez apaixonar, que era o Final Fantasy X. Era, tipo, a primeira vez que havia, tipo, voice acting e os gráficos tão incríveis. Eu literalmente chorei. Como é que é isto? Que magia é esta? E, pronto. Qual é a vertência? Ainda bem que falas nisso, falas na questão dos gráficos e da história. Qual é a vertência, assim, para ti, que nos jogos te mais salta à vista? Tem a ver com o contexto da história? Tem a ver com a jogabilidade? Com o mundo da fantasia, com o lado hiper-realista? O que é que tu mais gostas? Ai, eu adoro uma boa história. Para mim é o mais importante. Ter uma boa história, um bom soundtrack, um bom design, bons gráficos. Mas eu gosto de ser transportada para um mundo diferente, para além do meu cotidiano. Portanto, uma boa história. Por isso é que eu aposto também, portanto, por Final Fantasy X, aliás, o mundo de Final Fantasy, porque realmente transporta-te para um universo completamente diferente. E eu acho que isso é a magia dos jogos. Diogo Pissarra, também estou curioso em relação a... Porque, pronto, já conheço algumas dos gostos dos jogos, tanto do Diogo Valsacina como do António Raminhos, mas de ti desconheço completamente. Satisfaz-me a minha curiosidade pessoal. Que tipo de jogos é que tu gostas, Diogo Pissarra? Eu sou como... sim, eu também era um fã desde a PS1 do Final Fantasy. Da história, meio anime, não é? Tem assim esse universo. Mas acompanhei também desde a PS1, desde o PES e o FIFA, não é? Sou grande fã de futebol e de carros também, desde o grande turismo. Por isso sempre fiquei agarrado horas a jogos de carros e de futebol. E lá está. E foi a primeira consola que tinha aquela portinha de internet LAN para podermos nos ligar ao resto do mundo. Ainda de uma forma um bocado arcaica, mas já havia muitas funcionalidades a acontecerem. A maior dor de cabeça... Desculpa, Diogo. Diz, diz. Diz, Pissarra, desculpa. Não, a maior dor de cabeça da PS1 era mesmo o cartão de memória. E ainda sempre a apagar, sempre a apagar, sempre a apagar. Mas olha, para ser sincero, ainda hoje o meu maior problema é justamente o meu cartão de memória, que volta e meia, não... Meus amigos, esta foi... é bonito a jornada, porque eu estou obviamente a falar e a falar convosco, a perguntar-vos nesta... mas também estou obviamente a lembrar-me de... A PlayStation 2 para mim foi o grande salto qualitativo no que diz respeito aos gráficos. A 1 já foi um grande mind-blowing para quem ainda jogava no ZX Petron. Mas quando passámos da 1 para a 2, para mim foi de facto a questão dos gráficos e a jogabilidade. O mundo 3D ainda ficou mais afirmado. E portanto foi a consola que me fez apaixonar pela PlayStation, foi de facto a PlayStation 2. A verdade é que em 2100, em 2100, isso era bom, era bom que em 2100 houvesse uma PlayStation 2. Em 2006, assim sim, em 2006 chega então a terceira geração da PlayStation, a PlayStation 3. Estabeleceu o HD como standard, a partir de agora já não era para meninos, HD à séria. E era tão poderosa que inclusive foi usada para fins científicos de investigação médica, incluindo investigação sobre a doença de Alzheimer. Sabiam disso? Como assim? É verdade, é verdade. Amigos, também passámos a ter uma PlayStation Store. Essa sim, passou a ser paragem obrigatória para todas as pessoas e todos os curiosos das novas tendências, dos novos jogos, deixou de ser exclusivamente suporte físico. E em 2010, então, criado um serviço de subscrição, que nós todos hoje, todos conhecemos, principalmente se jogarmos online uns com os outros, que é a PlayStation Plus. Quero-vos dizer também que com a PlayStation 3, vem então o comando DualShock 3. Eu tenho uma pergunta? Ha, ha, ha! Uma pergunta, aliás, algumas perguntas justamente sobre os comandos. Por que será que estamos a falar tanto do comando? Não é? Por que será? Por que será? Preparados? Não sei, não sei. Bora lá, bora lá. Ai, ai, ai. Bora lá. Preparados então para as perguntas do universo PlayStation 3? Yes. Bora lá, bora lá. Pergunta número 1. A que distância da PlayStation 3, o DualShock 3, era capaz de transmitir o sinal? Resposta múltipla. 3 metros, 1 metro, 30 centímetros, mas com óculos de ver ao perto, ou 20 metros? 20 metros? 20 metros. 20 metros? 20 metros? 20 metros? Sabe que eu uma vez liguei a consola, uma vez liguei a consola, tinha na mochila o comando, estava cá em baixo. 3 metros, 1 metro, 30 centímetros, mas com óculos de ver ao perto, ou 20 metros? Diogo Pissarra, qual é a tua resposta? É, pah, por causa do que o Valsacina diz, isso aconteceu mesmo nas escadas? Estavas nas escadas? Mas atenção, calma. Precisamos de uma resposta, o cronómetro está... Eu digo 3, eu digo 3, eu digo 3. Ok, o Diogo Pissarra diz 3 metros. Sia? 3. 3 metros. Ai, espera aí, o que é isto? 5, ela disse 5. 5, ela disse 5. Não há resposta, 5 não é resposta múltipla. O Diogo, o Diogo Valsacina diz 20 metros e falta-nos o raminho, diz 3. 3. 3 metros, ok? A resposta certa, meus amigos, é 20 metros, ok? Ei, 20 metros é a resposta certa. Uau, eu disse... Uau, isso é incrível. 20 metros é realmente impressionante. A verdade é que eu nunca experimentei... Levantou outra questão, Malta, que é... Ninguém vai jogar a 20 metros. Qual seria o tamanho... O Raminhos é capaz de responder isso. Qual teria que ser o tamanho da televisão para podermos jogar de uma forma aceitável a uma distância de 20 metros? 20 metros. Será que importa? Se calhar não. Se calhar não importa. O mínimo é grande. Se calhar seguimos em frente. Mas se calhar importa. Se calhar o meu OCD não me permite. Eu preciso de uma resposta, se não consigo avançar. Eu acho que sim, eu acho que sim. Para aí... 13 polegadas está fora de questão, não é? 13 polegadas está fora de questão. Era um IMAX. 5 polegadas. IMAX. IMAX daria a 20 metros de distância. Eu tenho que ter uma sala desse tamanho, não é? Obrigado por apaziguarem o meu OCD. Muito obrigado. Não, sem stress. Pergunta número 2. Pode ser? Sim, bora. Bora. Qual é o melhor jogo de sempre para a PlayStation 3? E porquê que é o The Last of Us? Mas quem é que... Não, não, peraí, peraí, peraí. Quem é que escreveu isto? Quem é que escreveu isto? Eu não aprovei isto. Eu não... Ok, o The Last of Us é um grande jogo, mas... Isto é tendencioso. Isto é o mesmo que estarem a dizer que a melhor... Não, vocês não condicionam a minha opinião, pá. Não condicionam. Em que é que ficamos? Pergunta... Vá, eu vou... Eu vou traduzir. Qual é o melhor jogo de sempre, na vossa opinião, da PlayStation 3? Vá. O que é que vocês fazem? Eu poderia dizer esse. Eu poderia dizer esse. Não, não, não. António Raminhos. É, é. PlayStation 3. Uh, Uncharted. Não, amor, desculpa ela. Não, mas o... É verdade. A PlayStation 3 trouxe-nos o Uncharted, ok? O Uncharted é brutal, meu fogo. Raminhos, em que é que ficamos? A tua resposta. Uncharted. Uncharted. Jogo de assassina. O Uncharted é incrível. Qual foi o jogo que arrebatou na PlayStation 3? O Uncharted é incrível. Tive muitos jogos que eu adorei jogar na PlayStation 3. Como o God of War 3. Este, a Maina. É por aí. Adoro esses todos. Mas não há nenhum que seja tão completo como o The Last of Us. O The Last of Us, ok. Para ela, agora aceitamos a resposta como definitiva. Não, 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 eu ia dizer, pá, para mim, um dos jogos que marcou mais, eu acho que seria Dead Space. Dead Space, ok. Dead Space é bom. Ou Bioshock. Ok, é bom, sim, senhor. Bioshock é bom também. Bioshock também é bom. Bioshock também é bom. Bioshock também é bom. Também está bom, também está bom, sim, senhor. O Infinito é muito bom, sim, senhor. Estamos aqui divididos. Estamos aqui. Mas eu gosto do Diogo Pissarra. Eu estou com o Remingos. Eu estou com o Remingos. Diogo Pissarra. Eu estou com o Remingos. Foi onde eu senti mesmo um grande boost mesmo e um grande boom na PS3. Foi por causa do Uncharted. Eu senti mesmo... Foi o Uncharted, não foi? Em termos de marketing também. Tudo, né? De jogo, de jogabilidade. De jogo, sim. Sim, a história também é diferente. Mas é claro que o Last of Us ganha pela história, ganha por tudo. O Uncharted não sei se... Nós não podemos esquecer que a PlayStation 3 teve desde o Uncharted ao Tomb Raider que saiu quando foi o reboot. Quando tivemos o God of War 3, tiveste o Last of Us, ou seja, é muito difícil. E o Far Cry, o Far Cry também. É sim, é sim, o Far Cry. Tiveste o Bioshock Infinite, Far Cry, tipo, é muito difícil. Outras vezes qual é que foi o melhor jogo da... Vamos arranjar aqui um consenso. Vamos arranjar aqui um consenso. O consenso é o Last of Us. A nível de história, mais impactante para o jogador. Red Dead Redemption tem o melhor fim de todos os tempos. Obviamente que isto não é uma pergunta de certo ou errado, porque obviamente é subjetivo. São todos grandes títulos e por essa razão é que isto é... De repente andamos aqui à batatada para tentar responder, mas quero só dizer que, na minha opinião, e acrescentar aqui uma acha à fogueira, o Uncharted foi dos melhores que entre jogabilidade e cinemática, entre aquelas partes em que no meio do jogo entra, tal como o The Last of Us, mas o The Last of Us é um impacto muito grande a nível emocional, principalmente o último, a última versão. Mas o Uncharted tem a coisa da aventura muito bem integrada com a história. Portanto, obviamente que isto não há vencedores nem vencidos. Isto foi só uma... Foram lançados muitos e grandiosos jogos, grandes títulos da Playstation 3, é difícil escolher alguns, e há um tipo que nessa altura, na TV, nos informava de todas as novidades da Playstation no curto circuito. Vamos ver? Epá, que grande alegria esta terça-feira, muito bem, bravo. Olá, bem-vindos ao Espaço das Novidades de Playstation que hoje está no chefe, vamos seguir. Os 4 anos a apresentar o Espaço Playstation no curto circuito foi, sem dúvida alguma, um início de uma atividade que eu não achava ser possível, e ao fim e ao cabo já era jogador, como muitos de nós na comunidade de Playstation, e a minha participação no casting do curto circuito abriu-me ali uma porta a um convite que surgiu em 2008, para que em 2009 eu começasse a apresentar então o Espaço de Playstation no curto circuito. Para manterem a forma durante os meses de inverno que aí vêm, a Sony propõe-vos dançar. Tive muitos momentos memoráveis no curto circuito, o Espaço de Playstation era à sexta-feira, e eu entrava várias vezes no programa, e nunca me foi pedido, digamos assim, um guião, portanto, havia uma espécie de liberdade de improviso. Mas lembram-me de dois ou três momentos magníficos, que eu acho que ainda hoje, quando se vê, e as pessoas que estão envolvidas, quando vêem, ainda se riem com alguma nostalgia, nomeadamente o top, eu já não sei em quem é que foi, mas o top dos melhores jogos Playstation de um determinado ano, estava eu, o Rui P e o Diogo Palsassina, e gerou-se ali uma dinâmica em que o Fakito, o assistente de realização, vinha a entregar um envelope com o vencedor das diversas categorias. E então, começou a dar a altura, o Fakito já não entrava só com o envelope, já vinha a cavalo, depois vinha o colo do Piné, depois vinha as cavalitas, até que houve uma altura, que o Fakito se lembra de dar um pulo por cima da bancada, onde estavam os jogos expostos, os candidatos àquela categoria. Ora, ele salta, o pé toca na bancada, ele cai para cima de mim e do Rui P. Eu digo, só que está a imaginar, já me estou a rir, o Valsassina, coitado, preocupadíssimo que o Fakito estivesse aleijado, eu a rir-me descontroladamente, e o Fakito a não se levantar do chão. O Valsassina aleijou. E no final só sobraram os cafos. Sem isso, podia acrescentar o dia do grande turismo, em que simulámos uma ponte de forma, toda a gente sentada a andar no ponte de forma assim, estava eu, o Diogo e o Rui Porto Nunes na altura. Mas são muitos, muitos momentos. Para terem uma ideia, eu recebia e-mails de pessoas da comunidade PlayStation a dizer Gonçalo, obrigado, porque eu vejo o curto-circuito sempre à sexta-feira para ver o espaço PlayStation e obrigado, porque é uma coisa descontraída. Além de ter a parte de informação, quando a gente se junta para fazer um concerto de Queen com Guitar Hero, acho que são daqueles momentos em que na televisão é possível, nós tocámos músicas de news, músicas de Queen, num programa de televisão, havia esse tipo de liberdade e o que é facto é que foi crescendo um sentimento de comunidade em torno do espaço PlayStation. E nesse aspecto aqui no YouTube surge uma plataforma com o mod PlayStation, que eu me orgulho e me sinto muito honrado de poder manter aqui, ao fim e ao cabo já é a terceira, já é a terceira geração de Playstations, falando da 3, da 4 e agora da 5, que eu tenho orgulho de vestir a camisola e de poder estar aqui à frente a falar sobre isso, mas efetivamente o YouTube é uma plataforma de excelência para a comunidade, poder falar com eles, eles falarem connosco, ler comentários nos eventos ao vivo, a possibilidade de nós irmos ler os comentários que as pessoas estão naquele momento a fazer e o que é que eles querem ver, o que é que eles querem mais, o que é que eles querem de nós e poder responder é realmente muito gratificante. Até para a semana! E pronto, o Gonçalo Moraes apresentava o espaço PlayStation, andava-nos a conhecer as novidades, o programa esse que inclusive o Diogo Valsacina apresentava, não é? Ah pá, sim. Era muito divertido o espaço PlayStation. Não, era muito divertido o espaço PlayStation com o Gonçalo. Era muito divertido, nós divertíamos-nos muito e rímos-nos muito e eu gosto muito do Gonçalo. Tu fazias perguntas off record, tipo, conta lá, conta lá, conta lá, conta aí coisas novidades, ou não, ou esperadas... Ah não, porque eu sabia tanto como... Ou mais? Não, não, não é ao mais, mas nós partilhávamos esse, nós desde que nos conhecemos partilhávamos esse gosto pelo gaming e pelos jogos e portanto, cada vez que ele ia falar de um jogo ou alguma coisa era muito interessante porque eram dois amigos a conversar e eu gosto muito do Gonçalo, e o Gonçalo está a fazer um excelente trabalho agora no modo PlayStation. É sem dúvida, é sem dúvida, continuas a informar a todos. Meus amigos, finalmente em 2013 chega a consola PlayStation que abraçou a última geração de jogadores, a PlayStation 4. A PlayStation 4 trouxe-nos HDR, trouxe-nos o streaming, trouxe-nos o rico fazeres, inclusive. Pois é, de mãos dadas com o boom do YouTube, a PlayStation 4 gerou e continua a gerar a maior comunidade PlayStation de sempre. PlayStation 4, qual foi assim para vocês a coisa que mais... Foi o HDR, foi o facto de ter-se afirmado cada vez mais online, qual foi assim... Para mim é o online, é o online. É, não é? Para mim foi... Sim. Embora eu tenha uma relação amor-ódio com o online, porque jogar online implica-me encontrar putos de 12 anos na Alemanha que não fazem mais nada... Para darem-te uma abada. E darem-me uma abada. E isso infita-me bastante. O que depois se traduz, obviamente, em comandos. Comandos novos, que não vai acontecer com a PlayStation 5. Espera aí que eu mostro a quantidade de comandos que eu tenho aqui em casa. Espera aí. Então enquanto o Raminho vai buscar o cemitério de comandos... Não posso! Vescia, PlayStation 4. PlayStation 4, olha, PlayStation 4 para mim foi marcada pelo Metal Gear, obviamente. Ah, Metal Gear Solid. Que já havia na PlayStation 3, mas na PlayStation 4 passou para um outro. O Valsacina poderá espreiar-se um bocadinho mais no Metal Gear, porque ele é jogador de Metal Gear, não é? Sim, pá, mas eu, para dizer a verdade, os jogos da PlayStation 4 que me marcaram, sem dúvida nenhuma, são quatro. Um, que é uma das minhas franquias preferidas, que é o God of War. O God of War da PlayStation 4. Sim, 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 sim. É para lá de incrível. Portanto, estou a ir a jogar para o Ragnarok, que aí vem da PlayStation 5. Depois, o Spider-Man, que adorei. O Horizon Zero Dawn. Eu estou contigo. O Horizon é fixe. O Horizon é incrível. Aliás, estou muito ansioso para jogar o Horizon na PlayStation 5. E o jogo que nunca foi um jogo que eu jogasse muito, mas tendo em conta que nós ficámos em casa durante algum tempo, devido a uma coisa que pelos justos anda aí, que é uma pandemia. Um bicho. Eu descobri o Call of Duty e descobri uma data de amigos online. Portanto, eu, de repente, durante a quarentena, nunca estive sozinho, porque nós éramos aos 30 e aos 20, num lobby, tudo aos tiros uns com os outros e aos bérgãos com os outros. Portanto, foi um jogo que, apesar de ser mais recente, me marcou bastante. O meu foi, o Destiny, é justamente a mesma, o jogo, o Destiny. É, mas é o que tu fazes a Twitch, não é? Exatamente, que inclusive o Alteime aparece no Twitch as jogadas de Destiny, justamente em comunidade. Olha, olha a quantidade de comandos. Mas espera, esses são funcionais ou foram assassinados pela tua pessoa? Epá, ora este está a ligar agora. Diogo Pizarra, PlayStation 4, o que é que queres comentar alguma coisa em relação ao PlayStation 4? Houve algum título em especial? Houve alguma funcionalidade da consola que te tenha tocado? Olha, sem dúvida, foi onde eu investi mais dinheiro, foi na PS4, acho eu. Como eu estou contigo, meu cara, como eu estou contigo. Eu tinha prometido a mim próprio não comprar nenhuma PlayStation, assim que saiu a PS4, e só passado alguns anos é que eu estava a passear no centro comercial, vi a PS4 Pro, aí levei os óculos de VR, trouxe a pistola, trouxe dois ou três comandos, comprei tudo, e sem dúvida foi onde eu perdi mais tempo, foram três jogos, foi o GTA V, o Red Dead Redemption, e agora mais recente The Last of Us Part 2. Estou vicedíssimo. Eu às vezes fico só, às vezes quando estou a jogar Red Dead, fico só a passear de cavalo e olhar para as erguinhas a mexer. E um dia que eu estava a jogar ao Red Dead, e estava a passear lá numa montanha de cavalo, e começa um senhor a cortar a relva na minha janela. Começo a ouvir o cheiro da relva e eu, 5D, eu estou dentro do jogo. Fiquei maluco. Mas eu para acaso senti isso também, com a Rockstar, tipo eu às vezes, mesmo com GTA, eu gosto de ouvir a rádio. Gosto de pessoal a ter que estar no certo carrinho, ouvir rádio, só isso. Eu desligo o rádio, eu desligo o rádio sempre. Bom era estar a jogar GTA e estar a ouvir Diogo Pissarra. Não, mas podes jogar FIFA 21 e ouvir Diogo Pissarra. É verdade, era isso que eu ia dizer, eu ia dizer isso. Ele é isso. Nestes últimos anos foram lançados quase 3 mil jogos para a Playstation 4, e muitos mais lançamentos ainda estão previstos para sair. E é precisamente nestes lançamentos que mais sentimos o calor da comunidade Playstation. E é só para o horno da comunidade. Abertura 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 Como viram meus amigos, a comunidade PlayStation é muito unida e incrivelmente fervorosa. O que é que eu posso fazer agora? Resta-me agradecer a estes quatro exploradores que estiveram connosco durante este tempo todo. Diogo Pissarra, Sia, Diogo Valsacina e António Ramingos. Diga-me só uma coisa, uma última coisa. Últimas expectativas, últimas sensações e coisas esperadas da nossa PlayStation 5. Alguma coisa a relevar? Diogo Pissarra? Far Cry 6. Muito bem. Acho que estou à espera. Mas é gráficos, quero ver os gráficos. Estou muito ansioso. Gráficos, ok. Grafismo por parte do Diogo Pissarra. Sia? Resident Evil 8. Resident Evil 8. Ela gosta de matar bicho. Ela gosta de matar bicho. Ai, vai lutar dos 17, mas isso é daqui a muito tempo. Diogo Valsacina? Numa primeira fase, sem dúvida nenhuma, pegar já no Demon's Souls. E depois, lá mais para a frente, inevitavelmente, God of War Ragnarok. Nem aguento só de pensar nisso. Nem aguento só de pensar nisso. Dois títulos muito guardados pela comunidade também. António Ramingos. Para além de partilhar com mais... Chuck E. Egg. Chuck E. Egg e Arcanoid. António, se partilhes este caminho... Como é que é? Como é que é? Diga-lá. Chuck E. Egg e Arcanoid. Claro que sim. Claro que tu estás ansioso para jogar Arcanoid com 8K, não é? No fundo, tu vives... Já não dormes. Já não dormes. Não. É pá, o Hitman. O Hitman. O Hitman, ok. Olha, estou contigo. Só porque joguei as outras versões e quero ver como é que está este. O Hitman também. Também foi um jogo que me marcou imenso. Agora, não podes partir estes comandos porque vai-te sair um bocadinho caro. Este é capaz de... E outra coisa, porque isto como é DualSense, o mais provável é levar-se um murro do próprio comando. Sim, sim, explode. Tem funcionalidade de explorar. Quais exploradores, sejam felizes com a Opa 6.5, explorem novos mundos, novas fantasias. Obrigado por estarem connosco, por nos ajudarem nesta jornada de conhecer o novo membro da família. Um grande beijo e abraço, mantenham seguro, joguem muito. Beijinhos, obrigado. Um abraço. Um abraço, tira. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau. Quanto a mim, vamos aqui... O que é que vocês não jogas nada? Nada. Estão a gozar com o Rico de fazer, já vamos falar com eles. De seguida, vamos ter uma surpresa. Um grande momento musical. Já vão perceber porquê. Como é que é a comunidade para o Session de Portugal? Tudo tranquilo, ok? Já estamos todos aí há bastante tempo para jogar na nova PS5. Ainda por cima eu, quando vi no spot de lançamento da PS5, em que explorar está no nosso ADN. Ainda por cima no meu e à família. Tive que fazer um som exclusivo para vocês, em primeira mão, para vos cantar hoje. Portanto, família, aproveitem e espero que curtam. Ei, família, what do you do? Tere, 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 tere. Tere, 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 tere. Tere, 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 tere. Teste e oτε, tere, tere. Tere, tere, tere. T honour, tru, tere. T pute, be ele, tere. T под rumo de poder? Carrafa por irá, viñas doram que eu te esqueci, tamo a conquistar, quem quiser te amestite, carrafa por irá, viñas doram que eu te esqueci, tamo a conquistar, quem quiser te amestite, Suga curta e piccola, quem comece ali foi me, tem carrafa por irá, mas um dia eu não vi, sentime tu tem que sentir, sentime de safari, dentro de zona VIP, sopra ti comer, suga curta e piccola, quem comece ali foi me, Carrafa por irá, viñas doram que eu te esqueci, tamo a conquistar, quem quiser te amestite, carrafa por irá, viñas doram que eu te esqueci, tamo a conquistar, quem quiser te amestite, Suga curta e piccola, quem comece ali foi me, suga curta e piccola, quem quiser te amestite, carrafa por irá, viñas doram que eu te esqueci, tamo a conquistar, quem quiser te amestite, carrafa por irá, viñas doram que eu te esqueci, tamo a conquistar, quem quiser te amestite, carrafa por irá, Tinha história em que te esqueci Dama conquista E que que você tem misti Família, muito obrigado Julinho com a PSD Juntamente com o Jura Fazer acontecer É nóis família Mais uma vez Foi 26 Luba e 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 Luba Gostaram da surpresa? Foi o Jolinho KPSD Uma grande salva de palmas virtuais Lá está, para o Jolinho Que fez este tema Justamente inspirado nos novos exploradores Portanto, tailor-made Obrigado Jolinho, espero que tenham gostado aí em casa Meus amigos, se nós estivéssemos Na situação em que estamos a viver Provavelmente ele ligava a um amigo Ia para uma esplanada E falava amigavelmente sobre as expectativas Que nós temos em relação ao PlayStation 5 Como isso não pode acontecer Eu vou utilizar este espaço Rico Fazeres, meu caro Como tu estás? Grande, como estás? Bem, um grande abraço Eu estou muito bem, estou muito feliz De te ver, porque tu és o explorador De todos os exploradores Tu tiveste acesso à PlayStation 5 E eu estou ansioso por saber a tua opinião Amigão, PlayStation 5 Amigo, fui preocupar É de facto um marco histórico, é ou não? Sim, sim É assim, é um marco histórico É um marco histórico porque temos Desta vez os 4K já de pés a centos Falamos num futuro já próximo Que são os 8K Mas eu ainda quero saber realmente o que é que Eu vou-lhe chamar de monstro Dentro de uma beleza tão grande Que nos chegou à mão Como é o aspecto desta nova PlayStation O que é que realmente vem de futuro? Amigo, eu ainda não tive a sorte De ter uma PlayStation aí em casa Lá chegaremos Até porque quero relembrar Que nós estamos aqui numa antecipação Crescente, crescente Mas a PlayStation só vai sair amanhã O Rickzão é que é o explorador de serviços E então teve um acesso privilegiado A esta menina Rick, eu fiquei banzado Porque experimentei Eu tive a sorte de experimentar Ainda não a tenho em casa Mas experimentei E eu fiquei banzado com o comando Fala-nos um bocadinho Qual foi a tua experiência em relação ao comando Deixarmos de ser DualShock Para ser DualSense O que é isto? O que foi para ti? Vou-te dizer que Com este comando Eles conseguem Eu vou-te dizer Terminei E eu vou-te dizer que Terminei há poucas horas A Astro's Playroom Ok? Epá E foi das experiências mais fantásticas Que eu tive até hoje Num videojogo Porquê? Porque o jogo consegue transmitir A partir deste DualSense Todas as sensações Eu senti as gotas de chuva A bater no chapéu Do Astrobot Sentiu Eu estou-me a arrepiar neste momento A falar sobre Sabes que Naquela parte Em que existem ventoinhas Em direção ao Astrobot Sim Eu vou-te dizer que Aproximei o DualSense da cara E diria-te que Senti vento na cara Mas não A sensação é tão grande Que parece que estás a sentir tudo Eu também estive há bocado A falar com os nossos programadores Utilizámos na brincadeira O termo bruxedo Porque realmente Inclusive eu sinto Que às tantas Pode ser sugestão Mas às tantas Sinto que o peso O peso da direita para a esquerda Muda Pode ser a sensação O que quer que tenham feito Está incrivelmente bem feito Porque é isso E acho justo Que o nome tenha Passado de DualShock Para DualSense Porque realmente É a sensação Que o comando dá Que é absolutamente Incrível Temos aqui um processador E tu Atenção Tu dizes que não és técnico Mas no teu vídeo Tu falaste em Teraflops Portanto Tu estás a dominar A questão técnica Da Playstation 5 Amigo Aqui Fala-nos um bocadinho De processador O disco SSD Vai arrebentar Com a velocidade De repente estamos aqui E não temos que esperar nada Consolas de nova geração Que te vão permitir Digamos Eu digo consolas Porque existem duas versões Existe uma versão Em que é apenas digital Em que tu consegues Apenas só ter jogos Instalados no teu SSD E depois tens a versão Digamos A versão mais Mais cara Porque em termos de potência Elas são iguais Que te permite ler Os discos Os Blu-rays Os discos E tudo mais Epá É uma consola fantástica Que vai trazer Os gráficos Mais incríveis Tempo Não sei Falar de especificações técnicas No meu vídeo Estava a seguir Um guião Não sou forte Mas sei que são Máquinas que te vão Proporcionar De futuro Poderes ligar A uma Digamos A um ecrã 8K E que te vão Trazer gráficos Incríveis Eu experimentei hoje O novo Call of Duty Black Ops Cold War E vou-te dizer Espera Na Playstation 5? Na Playstation 5 Uau E então Como é que foi? Está fantástico Graficamente Está fantástico Olha e diz-me uma coisa Eu que não experimentei Estou com curiosidade Pura É pessoal A nível do comando Sentiste diferença Na interface com o jogo Ou não? Uma MP5 na mão Começas o jogo Tens a possibilidade De escolher entre 3 armas Já estou a dar spoilers Estou só apenas a falar das armas Experimentei Uma K47 E uma MP5 E digamos O L2 Que é o botão Que tu usas Para apontar Sim Faz uma força Diferente Como se realmente De armas diferentes Se tratassem No gatilho Acho que isso é fantástico Lá está A tal ligação Querem cortar Cada vez mais Entre o jogo E o jogador Querem transmitir Todas as sensações possíveis Só faltava Eu acho que Eu digo aos meus amigos Que me fazem perguntas Só faltava sair daqui Água E realmente Vendo Verdade E também O adoro O playroom Do Astro Bot Há uma parte Em que ele navega Sobre o gelo E tu sentes Os skis A deslizar no gelo É mesmo impressionante Há quase Estavas a falar Com os nossos exploradores Eu sei que Estavas a assistir O António Raminhos Falava por exemplo Que ainda vai demorar Agora aos estúdios A começarem A trabalhar Por assim dizer Todas as potencialidades E tudo o que podem fazer Com a Playstation 5 Concordas disso? Ou há algum título Em especial Que ser vizinho No horizonte Que estejas ansioso Por jogar Com as potencialidades A Playstation 5 Ou não? Eu concordo Eu concordo Porque se tu me disseres Rico já jogaste Alguma coisa Da nova geração Não Eu já joguei Na nova geração Que são os Chamados Os cross-gen Os jogos Que vêm Que saem Tanto para a geração anterior Como para esta geração Se me perguntares Rico Qual é o jogo Realmente que jogaste Que é só desta geração Astros Playroom Mas estou muito curioso Já o instalei De experimentar Demon's Souls Ok Tu vais dizer Rico Mas isto é um jogo Da velhinha Playstation Claro que sim Mas é um jogo Que sofreu Um remake Por completo E que realmente Utiliza a tecnologia Da nova geração Agora A 100% Eu ainda não vi E não senti realmente O que esta consola Nos consegue proporcionar Então esta pergunta Esta pergunta Tinha rasteira Porque eu pessoalmente Por exemplo Joguei Não sei se és muito fã De E és Eu sei que és fã De jogos de mundo aberto Eu pessoalmente É um dos meus géneros preferidos E confesso-te que A nível de processador E de rentabilidade De tanto o disco Como a questão gráfica Eu julgo Posso estar errado Mas que será Talvez nos jogos De mundo aberto Onde podes ainda Desfrutar mais ainda Tu jogaste Por exemplo Eu acompanhei a tua saga Do Ghost of Tsushima E lá está Toda aquela questão musical A questão sensorial Que é muito presente no jogo E tu concordarás Com certeza comigo Pode estar agora Num novo nível Em relação à Playstation 5 Portanto o Horizon Por exemplo É um jogo que eu joguei De mundo aberto E que sou confesso fã Um jogo fantástico Será um jogo Que está Que ao que parece Explorará muito Das potencialidades Da Playstation 5 Será um jogo Um dos títulos Que também estás À espera ou não? O novo Horizon O God of War Ragnarok E ainda não vimos Absolutamente nada Apenas aquele pequeno Trailer surpresa Exato Que nos apareceu Epá Saber bem Que nos deixa Todos curiosos Que voltou novamente A ser adiado Exatamente Vamos ver o que realmente O que A potência desse jogo Será Será Nos será trazida Por essa nova geração Agora Já notei diferença Já experimentei Miles Morales Na Playstation 4 E na Playstation 5 Conta-me Conta-me Notas muito Notas muita diferença Notas muita diferença E depois tens a possibilidade Ainda de poder optar Por jogar Na Playstation 5 Num modo Por exemplo Performance Ou num modo Realmente Gráfico Em que te ativa Rate Racing Estás a olhar Para uma montra De uma loja Estás a ver os carros A passar por trás Estás a ver os NPCs As pessoas a aparecerem Estás a ver tudo a acontecer Ao mesmo tempo E notas Notas diferença Em relação Em relação aos acessórios Da Playstation 5 Que ainda vão sair Portanto Tanto com a câmera Como a questão Do Pulse 3D Há algum acessório Que tenhas Nas suas pesquisas Sei que tu estás Sempre à frente De tudo o que vai sair Algum acessório em especial Que estejas aqui Com a pulga Atrás da orelha E ansioso Por chegar Às prateleiras Ou não Eu estou É realmente O Pulse É assim que ele se chama Sony Pulse 3D Sim É realmente esse Porque Digamos que foi Uma das chaves Um dos modos Desta nova geração Foi Gráficos A possibilidade Eu realmente Senti-me na nova geração Não foi através do jogo Foi sim Do DualSense O comando E seria Gráfico Transmitir realmente O que estás a jogar Através do comando E o áudio 3D também Que vai também Emergir dentro Da aventura da ação É isso que me desperta Mais curiosidade Eu concordo contigo Eu acho que o comando Obviamente é o primeiro Acho que é aquela Primeira abordagem A primeira comunicação Que nós temos com a máquina E por outro lado Também concordo Com o que o Raminhos Diz Há muitos estudos Que vão começar agora A exprimir todas as potencialidades Desta Playstation Há outra coisa que Pergunto-te Se vees com bons olhos Eu pessoalmente vejo É o facto dela ser Em relação às suas Ao resto da família Playstation Playstation é muito amiga Ela é muito amiga Porque tu podes jogar É retrocompatível Inclusive A Playstation Plus E eu agora passo aqui A publicidade Diz Será A Sony fez um trabalho Fantástico Com a Playstation Plus Traz uma gama De títulos Que tu assim Compras a tua Playstation Ligas a Playstation À internet Tens acesso Se tiveres o Plus Tens acesso logo A uma série De jogos e títulos Uma linha de jogos Fantásticos Onde se inclui Eu vou atirar para o ar Não me recordo todos The Last of Us God of War O Detroit Become Human Eu sei Detroit Become Human Fantástico Mas sim Há uma lista de jogos Infindável Que podes jogar Na Playstation Plus E agora os jogos Que vão sair Para a Playstation 5 E claro O Marvel's A Spider-Man Que tu já tiveste Miles Morales Que já tiveste a oportunidade De jogar E falar um bocadinho Demon's Soul Sackboy A grande aventura O Sackboy É um family Sackboy está fantástico Está lindo Está tão fofinho É sério Conta-nos Conta-nos O meu filho está ansioso Para jogar o Sackboy Portanto fala para ele O Plus De Little Big Planet Consegues mudar Por completo A roupa Consegues fazer Uma série de animações Consegues colocá-lo triste A rir Com o cara de zangado Qual é a diferença Do Sackboy Com o Little Big Planet Usando a mesma personagem O que é que me conta Porque eu não sei Estou com curiosidade pessoal Digamos que é Para não dar spoilers É uma aventura Só do Sackboy Em que tem em mãos Digamos Salvar o seu mundo Aquele mundo de magia Existe um vilão E ele tem nas mãos Salvar os amigos Que foram levados E salvar o mundo Também Que quer ser destruído Pelo Vax Esse é um daqueles títulos Que o meu filho Já me perguntou Várias vezes Então mas qual é a grande Diferença pai Eu vou perguntar Ao tio Rick Fazeres Ele responderá com certeza Porque o manga Não já teve acesso Amigo Pergunto-te Em relação ao interface É uma grande diferença Não é? Porque nós agora Quando ligamos a Playstation 5 É completamente diferente A Playstation 3 e a Playstation 4 Eram rigorosamente semelhantes Em relação ao interface E agora já não Fala-nos um bocadinho Sobre isso Relativamente à interface Continuamos a ter Mais ou menos A mesma coisa Mas em termos de aspecto Mudou completamente Muito mais clínico Muito mais limpa Fluida Com os jogos a aparecer Em destaque logo no meio Através do botão PS Conseguimos também Ter acesso A uma cena de submenus Logo diretos Desde as notificações As transferências A possibilidade logo De selecionar saídas De áudio Fazer mute Ah para além de não falámos O comando Uma das funcionalidades É ter um botãozinho próprio Para conseguirmos fazer mute Do nosso microfone E conseguirmos falar Através dele Mas sim Acho que sim Está mais clean Está mais objetiva Para o que tu queres Ok Talvez digamos Dar menos voltas Para chegar onde pertenes Ou à função que tu pertenes Mas sim Está muito bonita Muito clínica Olha eu vou estar Incrivelmente ansioso Para te ver a jogar Todos os grandes títulos Que a Playstation 5 Vai-nos trazer Obrigado Pela tua Pela tua Um abraço Todas as tuas sagas Todos os teus jogos Pelas teus gargalhadas Até pelos teus sustos Que eu confesso Que comecei a seguir-te Através dos jogos Aqueles jogos Que me tinham medo E que tu pegavas Grandes pulos Chegavas às escoluras E portanto Um grande abraço Obrigado por fazeres Parte da Family Playstation Que é grande Teu um grandioso ano Obrigado por tudo E mantente-te seguro Alguma palavra Aos teus colegas Da comunidade gamer Última palavra Rapaz joguem 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 muito E vou-vos dizer Se eu pudesse Nos meus vídeos Transmitir Só 30 segundos Em que vocês sentiriam Este comando na mão Enquanto estamos a jogar A Astros Playroom Vocês vão sentir Algo que nunca visto Até hoje Ok? Eu fiquei surpreendido E vocês veem isso Nos meus vídeos Um abraço para todos Um abraço Rico Fica bem Amigos Gamers Muito ficou por dizer Até porque Como já percebemos Há todo um caminho novo Por explorar Um caminho que começa agora E um caminho feito Não sozinhos Mas em comunidade E por falar em comunidade Vamos diretamente Para o estúdio Modo Playstation Onde o Gonçalo Moraes E a Marta Casaca Vão anunciar O grande vencedor Do passatempo Modo Playstation Marta e Gonçalo O comando é vosso Isso mas estou a receber o comando Sim, o Diogo lançou E eu tinha que apanhar Não é? Ganda comando Pois bem Estamos aqui No modo Playstation E temos um desafio Que lançámos À nossa comunidade Sim, na prática Nós queríamos saber Como é que a Malda Lá em casa Está a preparar Para o grande lançamento Da Playstation 5 Por isso Incentivámos Todos os nossos subscritores A gravarem um vídeo Em que ele ou ela Nos mostravam Como é que se estão a preparar Para este grande momento Sim, há que dizer Nós demos muito pouco tempo Para a realização Deste vídeo Mas acho que o prémio Valeu a pena E os resultados Foram muito positivos Ao fim e ao cabo Tivemos mais de 100 participações Mais de 100 Vocês são incríveis Mas infelizmente Só um é que pode ser O grande vencedor Deste passatempo Só um E é isso que nós vamos Agora anunciar Aqui Estás pronto? Estou pronto E o grande vencedor Ou vencedora É É Espera aí Espera aí Se calhar é um rufo Dá-me um rufo Ok Não, espera aí Isso é uma motorizada E pelo som Deve ser Ou uma Zundab Famel Ou uma Casal Boss Mas Chanel O que é que é aí? Não há moda Chanel O pessoal já está a inventar Só para me criticar Famel É uma Ok Esquece Eu gostei Bora lá então Dá-me um rufo O vencedor é O Gabriel Melo Gabriel Muitos parabéns Vamos ficar com o teu vídeo O que é? O que é que é? Muitos parabéns Gabriel Foi este então o vídeo que te deu a ganhar Uma magnífica Playstation 5 E agora, para levantares a tua Playstation 5 É pegar nela e fazer assim É muito fácil, ela não é assim tão pesada Obrigada António Sala Como eu estava a dizer, para levantares a tua Playstation 5 Não precisas fazer absolutamente nada Isto porquê? Porque a equipa da Playstation de Portugal Vai entrar em contato contigo, portanto fica atento Uau, é assim tão complicado É super fácil Muitos parabéns mais uma vez Gabriel e também parabéns a todos os participantes No passatempo Foi muito gratificante ver que a comunidade está ativa E dão uma ideia, acho que nos próximos passatempos Vamos incluir esta coisa dos vídeos Pedir mais vídeos Porque sem é pouco, nós queremos ver mais vídeos Mais vídeos e ver toda a qualidade De gravação, de setup Até porque há muita gente, tenho a certeza que fez vários rascunhos audiovisuais E deve ter lá muitos vídeos que não foram aproveitados Quem sabe se a vossa ideia ainda tem para aqui E podem seguramente utilizar para o futuro Mas até lá, o Gabriel vai já começar a gatilhar adaptativamente Traduzindo, a jogar É o que eu disse Exato Bom, e não se esqueçam de acompanhar o vosso modo Playstation Porque garantidamente nos próximos programas vamos falar muito de Playstation 5 Exatamente, e se não querem perder absolutamente nada sobre a Playstation 5 Já sabem o que têm que fazer Têm que subscrever o nosso canal Playstation Portugal E ativar o sininho Sininho, também já tínhamos combinado do último programa que era para dar aula Sineta A Google Se vais estar a inventar palavras, em vez de usar aquelas que eu estou a dizer Eu vou já parar aqui e gatilhar adaptativamente Com o comando que o deus me enviou A Google é um instrumento de percussão Channel? Ok É, como há outra, Channel Já está a inventar Bom, malta, já sabem, acompanhem o vosso modo Playstation Subscrevam e acompanhem connosco todas as novidades sobre Playstation 5 Até lá Tchau E é isto, meus amigos Foi esta a nossa apresentação da novíssima, tão aguardada, tão esperada Playstation 5 Resta-me agradecer a todos os que estiveram connosco no lançamento da Playstation 5 Aos nossos exploradores Ao António Raminhos A Acia Ao Diogo Pissarra Ao Diogo Valsacina E ao Grande Rico Fazeres E agora Vou sacar do meu comando e jogar Jogar até me perder Ou Até me encontrar Foi bonito, não foi? A viagem começa agora, meus amigos Joguem muito Mantenham-se seguros Divirtam-se Somos todos exploradores Bem-vindo a Playstation 5 Fui Mantenham-se seguros 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 Obrigado.